E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora falar de um dos maiores mistérios dessa nova DLC do GTA Online? Bora lá então pessoal! Antes de falar para vocês o maior mistério, vamos saber o que a Rockstar já falou oficialmente da DLC. Preste bem atenção! Prepare-se para se infiltrar na ilha remota do traficante de drogas mais notório do mundo, na maior, mais ousada e cheia de ação do GTA Online, até agora, de Caio Perico Reiste. Cabe a você encontrar uma maneira de invadir Caio Perico, que é a ilha, uma das ilhas privadas mais seguras do mundo inteiro, fugir ou neutralizar as forças de segurança fortemente armadas, estacionadas ali e escapar com evidências valiosas, junto com tanta arte, ouro e drogas, dinheiro que você pode carregar. Escolha suas ferramentas, escolha sua abordagem, escolha sua equipe ou até mesmo vá sozinho, basta voltar para Los Santos inteiro. O Caio Perico Reiste é a maior aventura GTA Online de todos os tempos, introduzindo um novo local exótico de Reiste, com uma abordagem totalmente nova para o designer de Reiste, que apresenta a capacidade de jogar tudo sozinho ou com até 3 outros jogadores. Além disso, você pode adquirir novos veículos e armas táticas, experimente novos espaços sociais para dançar, novos espaços sociais para dançar e festejar com seus amigos e novos DJs convidados de classe mundial e ouvir novas estações de rádio com mais de 100 novas músicas. Ah, é um HQ de submarino muito grande, muito versátil e fortemente armado com muitas outras surpresas. Fique ligado para mais detalhes enquanto se prepara para Caio Perico Reiste. Muito top, né pessoal? Agora que nós já sabemos parte do que virá na próxima DLC, eu vou abordar com vocês alguns mistérios. Um deles já foi revelado pela própria Rockstar. Preste atenção nesse vídeo que eu ia trazer semana passada e aí, por causa da Rockstar, eu tive que editá-lo novamente. Exatamente. No dia 19 de novembro, a Rockstar trouxe uma nova atualização do GTA V Online e um teaser sobre a nova DLC. E isso, essas ações da Rockstar trouxeram muitas expectativas e eu quero abordar com vocês nesse vídeo três temas misteriosos. Seria o Lester morto em um dos golpes? A ilha que aparece no teaser estaria também no online? Teremos submarino ou porta-aviões disponíveis para jogarmos? Conforme vocês viram aí, por que eu tive que editar o vídeo, né? Porque ela já acabou com o mistério do submarino. Agora, nós vamos falar do Lester. Preste atenção. Mas antes de apontar o caso do Lester, vocês estão vendo aí na praia esse corpo. É um corpo misterioso que apareceu após a atualização do GTA V Online. Ele aparece na praia em várias localizações e em vários horários. É mais comum vê-lo na praia principal, vamos dizer assim, né? Indo do canal de Vespúcio em sentido aeroporto. Assim como eu, muita gente ficou empolgada com a divulgação desse novo teaser. Pessoal, vai ser simplesmente demais. Mas preste atenção nessa imagem que aparece no teaser. Estão vendo o corpo? Vou aproximar. Para mim, ele lembra muito o Lester. Isso é uma teoria, não é uma afirmação. Pode ser que seja um outro personagem, até mesmo o Gerard. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês e de onde surgiu essa minha teoria? Vamos ver? É simples. O corpo que aparece na praia, ele é um NPC já existente no jogo. Isso mesmo, pessoal. Esse NPC, ele já aparece no jogo quando você vai fazer uma caçada ao tesouro. Ou melhor, caça ao tesouro. Para conseguir a arma do Red Dead, o revólver de dupla ação. Ele aparece nessa gruta. E é exatamente o mesmo NPC. Alguém me perguntou em uma live. Ou melhor, até brincou, né? Dizendo que a Rockstar estava economizando nos NPCs. Será? Ou será que a Rockstar está escondendo a verdadeira identidade deste NPC que vai aparecer na praia? Pois, ele seria um NPC muito conhecido. Um personagem famoso. Na minha opinião, eu acho que é exatamente isso que a Rockstar fez. Simplesmente, ela coloca um NPC já existente para não revelar o segredo. Outra coisa muito interessante são as variedades de malas encontradas próximo do NPC. Para mim, esta é uma outra pista que essa mala seria pertencente ao próprio personagem famoso do GTA V. Quem será esse personagem, na opinião de vocês? Poderia até ser o Nico Bellic? Aí, no caso, seria do GTA IV. Poderia ser o Solomon? Poderia ser o Gerard? Ou seria realmente o nosso querido e amado Lester? Mas, enfim, o Lester é responsável pelos grandes golpes do GTA. Então, como ficaria a situação do GTA V sem esse personagem famoso? O que vocês acham disso? Será que a Rockstar quer realmente esconder a verdadeira identidade até o lançamento da nova DLC? Ou é apenas mais uma pegadinha da Rockstar? Na minha opinião, pessoal, repito, é uma teoria. Eu vejo na imagem que aparece no teaser uma grande semelhança entre o corpo e o Lester. Eu vou mostrar para vocês aí novamente. Vejam a imagem do teaser, ampliando agora no mapa, na tela. Parece ou não parece o Lester? Mas, se isso realmente acontecer, será que será decretado os fins dos golpes no GTA nessa nova DLC? Ou seria o Gerard ou outro personagem? Este é um grande mistério que vai ser resolvido, quem sabe com novas pistas da Rockstar? Ou, certamente, no dia da nova DLC, a maior DLC do GTA V de todos os tempos, pessoal? Vamos pular agora, deixar para trás esse mistério em suspense e vamos partir para o próximo mistério. Esse próximo mistério foi revelado no trailer oficial falando da nova DLC, que é justamente a ilha, pessoal. Após a minha dúvida, nesse vídeo, que eu não cheguei a trazer para o canal, justamente porque a Rockstar, no mesmo dia, trouxe o novo teaser, Ela mostra, nesse teaser, um local de convivência, onde você vai poder ter DJs e jogar com amigos. Por esse motivo, eu acredito que a ilha vai estar disponível, sim, para você jogá-la no modo online fora do golpe. E, conforme uma das lives maratonas, que estou maratonando todos os dias, às 3 da tarde, em live, com o tema A Maior DLC do GTA Online, eu disse para vocês que houve um vazamento e que, possivelmente, esse local, para ter acesso à ilha, será uma espécie, sim, talvez, de teletransporte e ficará localizado na praia de Vespúcio Beach. De qualquer forma, eu quero saber a opinião de vocês, combinado? Então, comente aí a respeito da ilha, o que você acha? Já referente ao terceiro mistério, que seria do submarino, o mistério passou até agora ser, se transformou, se vai ter, se não vai ter, virou vai ter para o mistério de quanto vai custar. Eu trouxe para vocês, também, em uma live, uma imagem vazada, que mostra o valor inicial do submarino e, ainda, as localizações aonde eles vão ficar estacionados. Esse valor, de mais de 7 milhões, por que é um valor inicial? Porque, quando você compra o submarino, talvez vai ter a opção para você colocar local de restauração, que seria um dormitório, aí ficaria mais caro e, talvez, colocar outras melhorias, tipo uma espécie de lança-torpedos, que seria uma espécie de canhão orbital, aí fica mais caro também. Por isso que é o valor inicial. E, na minha opinião, o valor pode chegar em até 10 milhões, mas eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Teremos, também, outros veículos e, possivelmente, a Rockstar vai trazer novos teasers, porque os mistérios não acabam aqui. Ainda tem o mistério do Milliret Club, vai estar ou não? Ainda tem o mistério lá da penitenciária, consta ou não? E, ainda, tem o mistério da nossa querida Rockstar, que ela já trouxe aquela alteração no cassino, ou, melhor, obra no cassino. Vai ter ou não vai ter? Então, base nessas informações finais, eu acredito que teremos, sim, novos vídeos. Todos os dias, eu tenho aqui no canal, aquela live maratonando a maior DLC de todos os tempos. Beleza, pessoal? Três da tarde tem as lives, não esqueça disso. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês, e até mais, pessoal, e logo mais novos mistérios, hein? E like no vídeo, hein?